O trio, quarteto na verdade de arbitragem, Israel, Lago Gonçalves, César Sampaio, Roberto Carlos, Edmilson, Cacá, bombando aqui também na alegria de rever o que, eu vou dizer, o que muitos tempos autorizam o árbitro. Olha o desvio, bem o Cafu, não conseguiu dar sequência, o Cacá fecha por ali também, a bola pega no corpo do Aldair, sobra aqui do lado esquerdo, o tiro pro gol, 2002, olha o Roberto, Cacá se apresentou pra trás, Bebeto dominou, bateu pro gol, gol! O Rivaldo, domínio bonito, é doxo, buscava ali mais uma vez o Cacá, bola pra dentro da área, tá lá! GOOOOOOOL! O de Israel, Romain Arasi! Ronaldo, Cacá, Ronaldo, enfiou! Seleção brasileira, parada ali atrás, olha a chance, Benayon, espalmou! GOOOOOOOL! São esses craques aí, Cacá bateu pro gol! GOOOOOOOL! 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 O PERFEITO CACÁ! É do Brasil, bota lá dentro o Cacá! Prefeito Roberto Carlos. Tem cartão? Cartão amarelo. Ih, vai mexer no outro. Vai tirar uma foto? Vai fazer uma selfie? Ou vai anotar? É uma selfie. Muito bom. Por isso o cartão amarelo, então, para o Kaká. Que bacana. Cesar Sampaio, todo mundo cumprimentando. A posição de impedimento marcou você. Amoroso para fazer gol! A posição do Brasil! É bom!